Fala pessoal, mais um vídeo no canal Pessoal, tava ajudando aqui o vizinho a tirar uma bezerra Lá no via, a Leila Lourada, bem a Leila Lourada que entrou aqui no terreno Pessoal, pensa no bicho brabo, nossa senhora É bem brabo, é bem brabo mesmo, a gente só conseguiu pegar ela agora Porque ela afrouxou no meio do gado, a gente colocou a corda nela E agora ela afrouxou, a gente conseguiu pegar, vamos chamar o caminhão pra tá tirando Porque na corda não tira não, viu pessoal, tem uma força absurda Tá eu, meu tio e o vizinho E a gente na corda não conseguiu tirar, mas tem que ser no caminhão mesmo Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês a respeito da raça Jersey Muitas pessoas me perguntam a respeito da raça Jersey Então hoje eu vou estar trazendo pra vocês a maior desvantagem da raça Jersey Eu tenho um vídeo aqui no canal falando todas as vantagens da raça Jersey E hoje eu vou estar trazendo pra vocês qual é a maior desvantagem que a raça Jersey tem Aí pessoal, eu julgo a falar pra vocês aqui a minha opinião Que a raça Girolando e a raça Jersey são as duas melhores raças pra pecuária leiteira A raça holandesa também tem muito potencial Aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês, a vaca holandesa Tem muito potencial também Mas eu falo pra vocês, a raça Girolando e a raça Jersey São animais com ótima opção pra você que quer trabalhar com a pecuária leiteira E principalmente pra você que quer trabalhar dessa forma aqui ó Pastejo mais volumoso no coxo Que é o que a gente faz aqui na nossa propriedade As vacas ficam sortas aqui na volta do dia e de noite pastando Como vocês podem ver Tem aquela outra área que eu filmei aqui Que passa beirando o corredor Que elas vão pra lá também, tem água vontade Por isso que a água é muito importante, viu pessoal Água de abundância e de qualidade pros seus animais Depois eu vou mostrar pra vocês ali E qual que é a maior desvantagem da raça Jersey Pessoal, a maior desvantagem da raça Jersey Ela tendo inúmeras qualidades, inúmeras vantagens É os bezerros machos, pessoal Nasceu o bezerro macho No momento da venda Você não tem valor, pessoal Você praticamente tem que implorar pra pessoa levar E eu julgo a falar que o bezerro Jersey É mais desvalorizado do que o bezerro holandês, viu pessoal É mais desvalorizado No entanto, quando para o bezerro macho Eu vou mostrar pra vocês Lá em volta do curral Quando para o bezerro macho A gente tá com dois animais Jersey aqui na nossa propriedade Quando para o bezerro macho Na hora que você vai vender Você não tem valor mesmo Mas eu sempre falo Você tem que cuidar da mesma forma Se for o bezerro Se for o bezerro Você tem que cuidar da mesma forma Com a mesma dedicação Com o mesmo carinho Isso não invoga em questão nenhuma Se é macho, se é fêmea Se é filho de Jersey Se é filho de jorando Você tem que cuidar sempre da mesma forma E da mesma dedicação Jamais fazer o que as pessoas fazem Algumas pessoas faziam no passado Que é sacrificar os bezerros machos Por ser macho Por ser Jersey Por ter sangue holandês Não faça isso Pessoal Cuide da mesma dedicação Com o mesmo empenho Aqui pessoal Essa vaquinha que vocês estão vendo aqui Até vou mostrar aqui pra vocês Muitas pessoas confundem Wesley, o que é uma gersolândia? Uma gersolândia pessoal É um cruzamento do sangue Jersey Com sangue holandês Essa vaca aqui é uma gersolândia Vocês podem ver Ela tem o que? Primeira coisa que você vai notar O porte de Jersey Mas ela tem as características Do sangue holandês Vou mostrar aqui pra vocês Daquela outra É porque ela não está aqui Ela deve estar do outro lado Aquela outra que eu filmei aqui no canal Que até eu falei todas as características Negão, sai daí Olha lá Eu falei todas as características De uma vaca gersolândia Ela tem um pouco de sangue holandês Se você não viu o vídeo Eu vou deixar aqui na descrição Um vídeo bastante completo Mas essa é a maior desvantagem pessoal Da raça gersolândia São as crias machas Mas você tem que cuidar da mesma forma Outra coisa pessoal Há mais ou menos Deve ter uns 7, 8 anos Isso a gente trabalhava Com queijo aqui na nossa propriedade Eu filmei aqui no canal Um vídeo da matança de porco Caipira nossa aqui Que a gente faz aqui Todo ano Sempre que a gente cria um porquinho Pro nosso consumo mesmo Na onde que era A nossa antiga queijeira Que é aquela que eu estou mostrando pra vocês Eu vou até fazer um vídeo De ir exclusivo pra lá A gente trabalhou uns 10 anos pessoal Com queijo aqui na nossa propriedade Muitas pessoas me perguntaram A gente trabalhou mais ou menos uns 10 anos Meus pais não querem de jeito nenhum Trabalhar com queijo novamente Eu também acho que Pelo trabalho que dá Você vai vender Meu pai pegava o queijo A gente teve que conseguir o selo do sim Então se você olhar aquela casinha lá Pessoal É melhor do que a casa que nós mora mesmo Porque você tem que ter vários critérios Eu até filmei Num vídeo da matança de porro Forro A estrutura da casinha Tem que ser muito bem montada E está certo Pra você estar conseguindo Esse selo do sim Pra você estar comercializando esse queijo Então por que a gente parou com queijo pessoal O pessoal que vinha comprar aqui nas roças Que rodava Pra comprar nas roças Não tinha valor Você vendia queijo E muito barato Mas mal pagava os custos Da produção dele E outra coisa que você tinha que fazer Colocava os queijos dentro da caixa Levava lá na cidade E vendia esse queijo Quantas vezes aconteceu De não ir voltar com o carro E com a metade da carro Porque não vendia Aí você ficava com o queijo parado Aí a gente acabou colocando Uma bancada De madeira E a gente começou até a curar um pouco Esse queijo Porque o queijo não saía Às vezes o pessoal Às vezes estava cheio de queijo Às vezes o pessoal queria muito queijo E você não tinha queijo pra fornecer Então foi uma época muito complicada Viu pessoal Tem muita gente que pergunta a respeito De queijo E eu prefiro o leite Viu pessoal Depois a gente mudou pra leite aí Você tem muito mais facilidade De comercializar Você vai acabar de tirar o leite Por volta de 8 horas Se você fazer queijo Você tem que ir pra casinha de queijo Colocar aquário nele Você vai acabar de fazer esse queijo Lá pras 10 horas da noite Tem que pastorizar o leite Então assim Tem uma dedicação maior Pra quem quer mexer Eu vou até fazer um vídeo exclusivo Como fazer o queijo Da forma correta Da forma que eles pedem Pra fazer lá Pra você conseguir o selo do sim Você tem que ter Essa dedicação maior Então De inúmeras vantagens Que a raça Jersey tem E uma delas é isso Quem gosta de trabalhar com queijo Quem gosta de trabalhar com manteiga Gosta muito de trabalhar Com a raça Jersey Porque a qualidade do leite Desse animal pessoal Realmente é diferenciado A qualidade do leite do Jersey Se você tomar aí Se você fizer um queijo Se você fizer principalmente Também é uma manteiga Porque você é um leite muito gorduroso Um leite de qualidade Você vê a diferença Viu pessoal Vê a diferença Esse animal aqui pessoal Atualmente ele está produzindo Na faixa de 17, 18 litros de dias É um animal um pouco mais erado O que é um animal erado? Um animal que tem um pouco mais de cria É um animal mais velho Vamos falar dessa forma Está na sua quinta cria A gente Aqui em casa A gente nunca julga Um animal por ser mais velho Ele vai perdendo a capacidade A gente até gosta de falar Que muitas vacas aqui Velhas Vaca de sexta De sétima cria Aqui na nossa propriedade Produzindo mais do que Vaca de segunda Terceira cria Então isso Envoga Claro o animal vai perdendo A lactação E vai também Aproximando Seu final de Seu final de produção de leite Vai diminuindo Obviamente Mas isso não envoga tanto Obviamente se você for vender Uma vaca de quinta cria E uma vaca de segunda cria Comparando os mesmos animais A vaca de segunda cria Vai valer mais É um animal Que tem potencial Para produzir na faixa de 25 25 Estourando 30 litros de leite Claro Fazendo maneios corretos Com a nutrição correta É um animal que tem potencial Eu vou mostrar para vocês Lá em volta do curral A gente vai lá em volta do curral Eu vou mostrar para vocês É essa a maior desvantagem Que são as crias Principalmente machos São animais que você vai vender Não tem valor Pessoal Isso aí Pode ser filho O mojo girolando Na hora que você vai vender A primeira coisa que a pessoa fala Esse bezerrinho tem sangue gersa Bezerrinha gersa Então você tem praticamente Emplorar Para a pessoa levar o bezerro Não se esqueça Eu vou deixar o link Aqui na descrição Para você ver Todas as características De uma vaca gersa Eu fiz um vídeo bem completo Já tem uns meses aí Mas um vídeo bem completo Com bastante informação Agora a gente vai lá em volta do curral Eu vou mostrar para vocês Essa maior desvantagem Da raça gersa Aí pessoal Deu um barro Deu uma secada Três dias de sol Sol bem quente Deu uma melhorada boa Aí pessoal Vocês me falaram Que essa grama aqui É a grama estrela E eu pesquisei Realmente O pessoal conhece bastante Ela como a grama estrela A gente plantou aqui Só que estava chovendo muito Ela não veio Aí deu um dia de sol Arturo que ela já está A gente plantou aqui Aqui a gente é uma área Que a gente trata Das milhavacas Dá um reforço de silagem Um pouquinho mais de ração Por cima Para dar essa complementação Animais com lactação É acima de 20 25 quilos A gente dá esse reforço Na área que sai Fecha aqui E também trata Do boique fechado Agora a gente está tratando ali Porque estava dando barro aqui Mas já já a gente volta para cá Pessoal Água à vontade Mesmo que tenha água Nos rios Água nos corros Aqui em abundância Para as vacas Tem que ter mania sempre cheia Em volta do curral Água tem que ser de qualidade Isso aí não pode faltar Na sua propriedade não Olha lá pessoal Fio do boila Olha que bezerro Ajeitado Ajeitado bezerro Já tem uma sanidade minhola Já tem um pouquinho mais de orina Que você vai vender Você pega mais valor Vocês lembram que eu falei Com vocês lá Que a maior desvantagem Da raça GR Seria As cria marcha Está aqui Olha o resultado Aqui pessoal Um bezerrinho desse aqui Na hora que você vai vender Você não tem valor Você tem que praticamente Empurrar ele No meio de uma Tuma dos bezerros O que você faz Você pega um bezerro Daquela de cima Que é um bezerro Que tem barbeira Um bezerro que tem orelha Tem valor Na hora que você vai vender Você põe esse aqui no meio Aí a pessoa compra Um pelo outro E vai junto Meio que empurrado Porque na hora que você vender Tem que tomar aí longe Na hora que você vai vender Um empurra o outro E vai Porque se for vender separado Você praticamente tem que pagar Para a pessoa levar Um bezerro desse aí Essa aí é a maior desvantagem Da vaca Gers Pessoal Da raça Gers Agora se você trabalhar Com sexado Ou você tiver a sorte De vir fêmea Aí você tem valor Mas se vir é macho Aqui ó Olha o resultado Para vocês Beleza? Meus amigos Esse é o vídeo de hoje Se esse vídeo agregou Para você Peço você que curte Compartilha Comenta aqui abaixo Até o próximo vídeo Meus amigos Tchau 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 Obrigado.